E aí pessoal como vocês podem ver ó o milho como tal plantado, plantei todo mundo na enxada, plantei com enxada tá vendo? Plantado ó de um pé pro outro, olha o espaço ó, parecendo que foi plantado na plantadeira, mas não foi, plantei na mão com a enxada Olha o espaço das ruas, bem compassada, então quando você planta o milho que a rua seja bem compassada significa que a rua ela vai ter, a rua de milho, o milho vai ter tendência a crescer mais, a engrossar mais As raízes vão crescer mais rápido, o milho de acordo com a adubação vai fazer o milho crescer rápido e dar bastante espiga de milho Tem pé de milho aqui que tá dando até 6 espigas, de 4 a 6 espigas, tem muita gente que nem acredita nisso Mas vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, mostrando onde tá as bonequinhas do milho, em um pé só Pra vocês acreditarem, quem tiver dúvida, vou mostrar pra vocês o milho, ele dando 6 espigas em um pé só Vou mostrar pra vocês, então aqui ó, o milho tá tendo um bom desenvolvimento, ó, 7 dias, apenas 7 dias após a adubação do 4 a 14 e 8 Vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui é o adubo, ó, tá vendo? Aqui é o adubo que eu joguei, ele tá absorvendo ainda E aí E aí E aí E aí